Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte né, hoje é segunda-feira então primeiro de tudo Eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí Lembrando que amanhã na terça não vai ter atualização massiva Mas vai ter uma atualização de conteúdo tá Ou seja, algumas coisas podem acabar chegando Por exemplo, a volta aí do Slurpee Exatamente mano, o Slurpee já foi vazado Na Epic Games colocou sem querer na aba de notícias do jogo por alguns minutos Que o Slurpee vai voltar né Ou seja né, tudo indica que amanhã mesmo ele vai estar voltando Pra quem não sabe, nesse item de cura apareceu pela última vez Se eu não estou enganado no finalzinho do capítulo 1 mano Sim, há muito e muito tempo atrás Eu não lembro dele ter voltado depois no capítulo 2 Eu acho que não tá E pra ser sincero é um item que me lembra muito nessa época antiga do jogo né Traz bastante nostalgia né, pra quem jogava na época Acho que compartilha do meu sentimento que eu Mas enfim, é um item muito bom Bem legal também né, icônico aí do jogo Enfim, vamos ver se amanhã mesmo ele vai estar voltando aí E outra parada bem interessante pra comentar com vocês É sobre um spray que muitas pessoas vão estar conseguindo na conta Um spray com relação ao Giga Shed Sim mano, eu não tô zoando tá Isso aqui não é meme Olhem só o que Ansitz falou aqui Que o Fortnite alemão né, iniciou um evento de batalha da comunidade De torre de defesa E protegendo o castelo de um criador O vencedor receberá o spray exclusivo Ele recomenda né, que a galera apoiasse ali o Heistan Que é um criador ali bem conhecido da Alemanha Pois caso ele vença né, todos que jogarem pelo menos uma onda Receberão o spray do Giga Shed Então o que acontece? Esse evento aconteceu nesse final de semana, tá ligado? Eu não tava sabendo disso né, inclusive tipo ontem no domingo Eu nem postei vídeo porque eu não fiquei em casa, tá ligado? Eu tava meio muito ocupado esse final de semana aí Então eu nem tava sabendo né Senão obviamente eu tinha avisado vocês Começou tipo no sábado ali de tarde mais ou menos E é o seguinte né O criador de conteúdo que venceu Como vocês podem ver na tela Foi exatamente no Heistan E ele venceu tipo de lavada né A gente pode ver que ele ficou com muito mais pontos Aí o que o segundo colocado E todo mundo que apoiou ele nesse mapa A linha que rolou isso aí esse final de semana Vai conseguir na conta o spray do Giga Shed E mano, só que tem um detalhe Não vai ser exatamente esse spray aí Porque o Anzitz né Também falou que Na verdade vai ser um spray exclusivo Que vai ter relação né Com o Giga Shed Ele comentou né Que pode ser que seja O Giga Shed Jones né Ou seja o Jones no formato Giga Shed Ou até mesmo o Embananado Ele falou né Que como ainda essa arte não está nos arquivos do jogo Foi divulgado a imagem bruta do Giga Shed Então né Só falando pra vocês que Não é exatamente o spray do Giga Shed Mas é um personagem do jogo O Jones Embananado Com relação ali ao Giga Shed Tá ligado Enfim Bem diferente esse evento Aconteceu bem rapidinho né Principalmente lá na Alemanha Foi divulgado Mas todo mundo poderia participar Tá ligado Eu acho até um pouco de sacanagem Tipo quando rola esses eventos De países específicos assim Não ser divulgado em outros países Tá ligado Tipo esse evento aqui Foi focado na Alemanha né Para criadores lá da Alemanha Mas todo mundo podia participar Então eu acho que não custaria nada Porque IMS Ter avisado a galera aqui também Do resto do mundo aí Todo mundo ia conseguir a recompensa Mas enfim né Se você participou ali né Você participou do time vencedor Do Rei Stand Você vai estar conseguindo O spray personalizado Na sua conta Beleza? E já que eu tô aqui no assunto Aqui de recompensa Esse final de semana né Como eu tinha falado pra vocês Iria ter uma recompensa Do FNCS Que foi exatamente Esse estandarte aí Da tela tá Se você assistiu né Pelo menos 30 minutos Do FNCS Esse final de semana Você vai estar conseguindo Esse item de graça Na sua conta Só que um detalhe né Todo mundo que fez isso Basicamente Não recebeu ainda Ou pelo menos Muitas contas aí Estão bugadas Então não fique preocupado Se você assistiu Aí certinho Com sua conta do Epic Games Desvinculada Pelo menos 30 minutos Apareceu lá pra você resgatar E não chegou na sua conta Muitas contas ainda não receberam né Porque o game já está ciente disso né Se esse foi o seu caso A recompensa Vai estar chegando aí né Lembrando que claro A FNCS Vai ter sempre uma recompensa Nessas aí são as 5 No total que vão ter A gente pode ver né Que tem aquela mochila Que é o escudo padrão né Estandarte Tela de carregamento Enfim né O estandarte Foi desse último final de semana Aqui agora E bom rapaziada Outro assunto que eu quero discutir agora É sobre esse post aqui Publicado no Reddit Sobre a perk né Que foi lançada aí Semana passada Quando a gente perde o escudo Que a gente né Consegue acionar uma fenda E mano Eu tinha comentado com vocês Que essa perk Antes mesmo dela ser lançada Eu acho que ela ia ser Uma perk bem irritante né Porque já ia dizer né Que é um negócio Que a gente pode fugir ali De treta e tudo mais Irritar bastante gente E não demorou muito né Pra eu já encontrar um post aqui Do cara falando exatamente isso Ele comentou né Que o real vilão do jogo Não é o item mítico ali Do Kamehameha Ou Deku Smash E sim essa perk né Lançada aí Mas pelo que eu vi nos comentários né Galera Muita gente defendendo essa perk né Comentando que não é tão ruim Não é tão irritante né Como poderia ser muito mais E eu até concordo Tá ligado Como eu falei agora Tipo Eu achava que ela ia ser irritante E ela é né Mas eu achava que ia ser muito mais Eu não acho ela assim Muito fora da curva A gente pode tipo acionar a fenda Quando perde o escudo Mas também não é nada demais A gente pode né Atrás do oponente Se ele faz isso também Então pra mim né Não ficou tão irritante Como eu imaginava Mas né Mesmo assim Muita gente Acho que já tá se irritando Um pouco com isso né Pode comentar aí embaixo A sua opinião A respeito dessa perk Aqui em específico E outra parada bem interessante Que eu encontrei no Reddit Foi esse post aqui Que é uma concept né Com relação a parceria Com De Volta para o Futuro Não sei se vocês lembram Mas alguns meses atrás O Mostardão né Citou aí talvez Uma referência De Volta para o Futuro E muita gente Já começou a teorizar Essa parceria né Que realmente faz sentido Porque todo mundo Conhece o Mostardão né Ele sempre dá dica De alguma coisa Pode ser né Que realmente chegue Mais pra frente né Até o momento Nada foi vazado Mas essa concept aqui né Manos Eu achei muito legal Eu sou muito fã ali Dos filmes E tipo assim mano Olhem só que bacana Uma ideia É trazer de Volta O Driftboard Numa textura diferente Do Hoverboard Que aparece no filme O que seria basicamente A mesma coisa né Só muda ali o design Vou dizer assim Também fazendo Uma retextura ali Do Eplash né Fazia como se fosse O DeLorean Já tem o mesmo formato Tá ligado de fato Então é basicamente É só colocar ali Uma textura mesmo Acho que os dois veículos Se encaixam perfeitamente Ele comentou também Ali embaixo Nas sugestões Aí para a skin Do Dr. Brown E também do Marty McFly Que poderão ter três estilos O do presente Do passado E do futuro Também achei sensacional Ali ideia de glider Tá ligado Que é o DeLorean Que a gente pode segurar nele Ideia de gesto ali Tocando a guitarra Também ideia de picareta E por fim ali em cima Uma ideia de um ponto De interesse Que seria a cidade de Rio Valley Que eu também achei sensacional Mas gostei muito Enfim né Dei uma olhada nos comentários E realmente Muita gente gostou Certo Eu não sei se tem muita gente Que é fã desses filmes Que nem eu também Mas eu ia gostar bastante Dessa parceria Principalmente pelo fato De tipo Os veículos ali Acho que a volta O driftboard Ia ser muito legal É um veículo Que foi lançado Há muito tempo E depois nunca mais voltou Eu sinto bastante falta dele E essa parceria Seria perfeito Para trazer de volta Como também mostra Aqui nessa concept Enfim Pode comentar também A sua sugestão O que você achou Na verdade Dessa sugestão aqui E agora há pouco Eu falei a respeito De uma perk E para finalizar o vídeo Eu quero falar De uma outra perk Que pode estar chegando No futuro do jogo Que olhem só De acordo com vazamentos Tem uma perk Que vai conceder A Railgun Quando você utiliza ela Não é certo Quando ela vai chegar No jogo ainda Mas enfim A Railgun Para quem não sabe Essa arma aí Que apareceu hoje Se eu não me engano No finalzinho Do capítulo 2 Lá na sétima temporada É uma arma bem legal Tá ligado De certa forma Até bem apeloninha Eu gostava de usar Acho que muita gente Também curtia Mas enfim Fica esperto Então que talvez Uma perk Chegando no futuro Vai conceder Essa arma aí Se tiver mais informações É claro Mais para frente Eu vou estar atualizando Vocês por aqui Mas quem é fã da arma Já pode ficar feliz Com esse vazamento Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Do jogo Um amigo seu né Que lembra do Slurp né Pelo jeito O item finalmente Vai voltar depois de muito tempo Amanhã mesmo aí Possivelmente Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui